E aí pessoal, hoje eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz e se quiser eu mostro outras coisas, deixa eu ver o que eu vou fazer Então vou pausar aqui o vídeo e já volto Voltei, olha, vamos ir aqui nessa casa e olha o que que mudou E agora a parte daqui eu coloquei, só eu fiz essa parte aqui de preto né, com a nova pedra do Minecraft que é a Ardose Então essa parte do telhado tá de preto, o resto tá de pedregulho né, vocês viram que eu mudei E ó, o piso eu mudei pra Ardose também, Ardose é lisa Eu achei uma pedra bonita, e olha aqui, eu tenho aqui alguns pedregulhos de Ardose, olha Escada de pedregulho de Ardose E aí aqui ó, Ardose e outras coisas Porque saiu uma nova atualização né, então eu fui em busca disso Vamos lá mostrar a nova surpresinha Vamos lá mostrar Você falou 10 minutos né, ou 2? É 2 minutos ou 10? Ó gente, eu deitei aqui pra dormir Que é a forma que eu mostrei pra vocês né, e a raposa, é uma coisa nova, olha só Aqui por dentro Meu irmão construiu tá gente Ele viu um vídeo de cor na cabeça dele Agora ele sabe fazer toda hora Meu irmão acho que ele é um bom construtor, na verdade um bom copiador de algumas coisas E outras coisas ele é um bom construtor, eu gosto do meu irmão Ele sabe construir várias coisas Olha, e vocês perceberam que por aqui eu fiz uma estradinha, só que eu fiz na versão que era de antes Hoje eu atualizei o Minecraft né Aí agora eu tô pensando, será que essa estradinha, ó, essas estradinhas que eu fiz Será que eu troco por... por Ardose? Aí eu não sei, olha Porque vai ficar, vai parecer que é rua mesmo né, ó Porque Ardose é um bloco mais escuro do Minecraft, uma pedra Então eu tava pensando, será que essa cidadezinha vai ficar preta? Eu não sei gente Eu vou decidir Se eu quiser, eu faço... eu troco aqui os blocos Ok? Esse é o armazém, gente, mostrei... já mostrei pra vocês né gente Esse é o meu cachorro, que eu acho que eu já mostrei pra vocês também Eu não sei Eu não me lembro do... o episódio de antes, se meu cachorro já existia ou não Então, ó, tem um cachorro E um altar de encantamentos potente E quando eu quiser, eu encanto o item E ó, tem o nível 30, nível 10, quer dizer... Nível de X, pera gente que eu tava falando Uma plantação de trigo Isso mesmo E agora, vamos pensar em uma construção pra fazer? Vou, vou pensar aqui com o meu irmão, tá gente? Então já volta Gente, voltei Eu pensei com o meu irmão em fazer a cabeça da skin dele Então isso vai ficar pro próximo episódio E hoje, gente, eu fiz um cercado pros porcos Que eu tava juntando muito XP Eu reproduzi eles, eu peguei carvão pra ganhar XP Ó, que XP são esses níveis verdes aqui, ó Tá vendo esses níveiszinhos aqui, ó? Essa barrinha aqui Então, aqui tá marcado o número 25 Quer dizer que eu tenho 25 níveis de XP, gente Então, foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau 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 Tchau